Será que casar é bom, mano? Casar. Ah, claro que é, né, velho. Ah, mano, não sei, velho. Será que é bom mesmo? Oi, eu acho que sim, né, velho. Mas que casa separa, homem? Ah. Se se junta, não separa. Se casa separa. Ah, é, tem essa história também. Mas mudando de assunto aqui, hoje você vai andar numa lancha de verdade. Ah, mano, eu sou piloto de lancha. Tais acostumado a andar num pau velho lá, tortoso. Mas eu sou piloto, velho, de lancha. Tais que eu não dirijo lancha, velho. Ih, é verdade, eu vou te soltar numa rampa e você vai de lancha sozinho. Tá, não. Tá, acho que ela tá GoPro aí, né? Tô. Ah, então fechado. Ah, tu quer que eu vá, toque ela? Ih, só você que é uma marinha, velho. Mas com certeza. Ah, junta. Já vou perder a lancha na brincada, né? Na rocha. Eu dou carteiraço com o cara aqui, ó. Então, você tem raiz, você tem carteira dele. Tá, deixa eu ir daí. Aí só fala que descascou a numeração. É, ó, não, saiu o número, você guarda. Você guarda. Você fala assim, você guarda, você vê. Você já não leva a preço. Eu dou a raiz pra ele, a carteiraço ali já... Não, vai de boa. É só não fazer cagada. É, vamos de boa. Eu vou num costão ali, mano. A gente vai tirar um lazerzinho hoje, galera. E amanhã, essa semana ainda, a gente vai fazer lazer, cara. Não vou focar nas gravações. Sim, vou. Não vou focar em Mustang, em piscina, não vou ficar nada. Lazer ainda. E na quarta-feira, acho que eu vou viajar e vou ficar três ou quatro dias, galera, acampando no lago. Ô, boa, hein? Aham, mano. Vou ficar três... Eu quero te fazer isso aí mesmo, tipo, como se fosse tirar férias. Pô, Torto, agora você vai ter que interferir aí, torcer que tenha a gente, mano. Vou fazer uma trollagem com o Torto, galera. Eu vou levar ele num rio ali e vou bater a mini lancha com ele. E vamos ver a reação dele, galera. Então, vamos ver. Ó, uma outra mini lancha ali, cara, que da hora. Sem motor. Aquela ali tá maiorzinha do que essa aqui, né? Maiorzinha. Bom, vou pegar as coisas ali, Torto. E hoje eu vou te levar pra lazer, mano. Ô, bora, Torto. Você não queria derreter? Sem horas de derreter. Você não queria derreter? Então fechou, mano, velho. Ah, então fechou, mano, velho. É, se você derreter o que você quer, então você vai derreter. Vou bater essa lancha com ele, cara. Você quer derreter mesmo, Torto? Eu quero. Então vou te levar pra derreter. Aqui não tem nada. Vou deixar o teu gole aqui. Vou tirar essas coisinhas aqui. Ô, tem até o guarda-sol aqui, mano. Ô, vamos armar depois, né? Será? Vamos pegar um sol na lancha. Ah, é bom, né, mano? Vamos fechar o ralito aqui. Nossa, Torto, olha aí, de última dia que você gravou com nós. Coisa feia, hein, Torto? Vou desamarrar o lancha aqui. Eu sou marujo, né? Pode desamarrar. Vamos dar uma organizadinha aqui rapidão, galera. Vamos meter marcha. Bora, Torto, seu maneta. Chega devagar, vamos ver se é bom. Devagar, viado. Não tem ré essa porra aí. Tá vindo muito rápido, ó. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa, agora fodeu. Vai até o outro barco. Muito marolado aí? Deixa comigo. Mano, muito de vacação, velho. Deixa com tudo. Então vai. Ô, Torto. Seguinte. Se você guarda essa chave da caminhonete. Tá. Em algum lugar aí. Sacolinha, alguma coisa assim. Agora você vai ver o que é pilotar uma lancha, na verdade. Deixa ele aí, pê. Mete marcha. Você quer rolê radicóide ou você quer rolê no Nutella? Tá, acho que eu sou Nutella. Ó, Torto. Deixa eu te passar a visão, ó. Ó. Ó, maninha, tava ali já. Ó, escuta, ó. Aonde? Tava ali. Ali? É. Ah, então não vou voltar pra lá. Tá, mas vamos no marco tomar banho. É porque eu queria fazer uma cena lá muito louca. Hã. Tá ali mesmo? Não, não tá, pode dar. Ó, Torto. O que achou do meu comando? Não, não dá pra merda. Não dá pra merda, né? Rui. 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 Música 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 Ô Jonathan Puta que pariu Ô desgraça Puta merda velho Ô Jonathan Ô ta doido velho Puta que pariu Ah não cara Ô eu quero o rolezão de piado Tá e aí, olha onde que nós queremos Não piado, olha só Jonathan Assim não vai funcionar mais Não é assim que tu sabe que funciona O bagulho Meu Deus do céu Cadê o remo Jonathan, nem tem remo aqui velho Cara olha só onde que o Jonathan veio me mandar Meu Deus do céu, vou me matar Vai quebrar o bagulho Caramba velho Agora fiquei empenhado Ô Jonathan, olha só o rastro que fez aqui no meio do mato velho Nossa senhora, olha o que o Jonathan me faz velho Pra que fazer esses rolês Jonathan Ô Tava bom demais pra ser verdade Não, eu também tô achando Num domingo entro em fazer isso Acho que vai ter que pular dentro da água velho Um pouquinho mais eu passava onde eu queria Nossa senhora Calhou, vai ter que pular dentro do mato lá velho Tem que pular dentro do mato aí Pula de barriga pra não afundar Não, olha só, só o João tá pra atolar a lancha aqui né Ô tu não viu viado? A curva? Aqui não viu mano Aqui não viu mano, tá acostumadinho a fazer isso Tu acha que eu não sei? Hã? Sabe que aqui é o rio da bosta cara Isso aqui o cara pega empatite, pega o que for O cara pega Ô Domingão velho, tá cheio de lancha lá no mar Agora nós estamos aqui no meio desse Lama sal viado Hã? Não não João, eu quero um lazerzinho Tu diz que sai agora Acho que não é cara de rascada irmão Dá pra fazer trilha de mini lancha Eu não acredito que dá Trilha de mini lancha velho Nossa senhora, vai ter que ir lá? Banda banetinho Banda banetinho Não, agora vai, agora sai né Ai 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 Grava aí, pronto Já estamos gravando, dá-lhe pau Enxerguei Ihhh Seu porra do maneta Ai Hã? Só eu que tinha as manhas aqui Vamo viado Acelera essa lancha hein Ih, disparou Opa Não, olha só, diazão e tu tá aqui no meio do lodo né Fala uma novidade É um tratorzinho né É Ihuuu Acho que não tem as manhas trator Não tem as manhas não entra não Ih, pé de limão Nossa, agora foi a minha barriga Puta que pariu Quanto é o rosto? Quanto é o rosto? Quanto é o rosto? Uhuuu Vamo dali galera Shadee Vende ele, vende ele Ele que vai ter cheque O que você quer? Eu quero aventura Quer o que? Aventura Aventura Noita ali Noita ali Aventura Vazinho Vem Dale então Ih Da porra Vem Vem bateu o rosto Ô Jonathan Não faz mais isso mano Ah não velho Cara vai dar ruim aí no motor aí Tu sabe que enche de sujeira velho Ó, não falei que ia ficar velho Cara, tô louco cara Ô, vamo curtir o rolê hein viado Pra que essa? Ô, pra que fazer essa cagada aí Jonathan? Vamo andar de certinho mano Ah, calma a boca, eu quero fazer isso Tu quer fazer isso, qual é a graça? É pra mim de sujeira aí Tá vendo? Tchau 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 tá incomodando né mas ele vem escondido junto a daí ele vem escondido aí sim né mas é que curte daí daí ele vem aí com a galera dele né pode crer eu digo que é embaçado por nem mais esconder da troca você não acha até eu ele vejo pois é mas tá massa aqui hein galera olha o tanto de lanche mas tava no góis ontem né cara tamo aqui já tá de boa para mim no lanche lá não para aqui você grava daqui acha que eu vou parar lá e descer a pena nada não acho que aqui mesmo e oi 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 e oi e aí Toma uma olhinha. Vou lá dali, tornai se é grávulo, senhora. Ó. eu gosto de camiseta que esse não dá um ar de dão vem firminha acorda lá e eu faço que da hora aqui em cima e aí é da hora que se vai fazer o Gabriel aí pode deixar a GoPro aqui tá deixar um jeitinho que não cai ali vai pular para onde foi valeu para a hora de pular aqui ó é vou lá aqui ó o plato já tá gravando eu pulo normal cheguei e aí o 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